O que é isso, moço? Sério mesmo? 15 anos. Qual polícia que é? SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. O que você tá fazendo aqui, moço? Eles me afastaram, que eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei quase mil bandidos pro caixão e atirei no meu ex-parceiro com 45 tins no peito. Uma K45. Sério? Peito alongado. Puxei as duas, atirei nos dois. Isso aí foi... Não só isso, mas eu quase bati no coronel lá. Eu cheguei a estressar na delegacia e ele entrou à minha frente. E tomou uns peteco pra cara fora. E olha, mano, que é esse. Foi ele que me afastou. O cabelo que ia levar os tapões me afastou. E agora que eu fazia agora 15 anos de carreira, ele mesmo que me promoveu a subtenente. O próprio cabelo que ia levar os tapões meus. Aí você tá afastado aí. O que que você tá comando? Quando você vai voltar lá? Você vai comandar o quê? Agora quando eu tava voltando agora eu tenho que fazer prova lá na embaixada americana. Eu não posso fazer mais nos Estados Unidos. Porque lá já terminou. Faço prova. Treinamento na estante de tiro. E vou comandar um esquadrão com mais ou menos um milhão e meio de viaturas aqui no Brasil. Mas aqui você tá ralando com o quê? Aqui é um supermercado. Pra não ficar parado. Porque se eu ficar parado eu faço besteira. Eu trabalho nisso aqui, ó. eu façoありがとうございました. Eu faço erstmal de pouquinhoetry.